A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, eu agora não tenho tempo, minha senhora. Peço desculpa. Vai lá acima cumprimentar o doutor Futuro Costa? Não, vou só subir e descer, sozinho. Isto esta noite correu-me bem, mas a liderança do PS é como as vacinas. De tempos a tempos tem de se levar um reforço, não é? Vá, despacha-te. Eu daqui a três horas tenho uma partida de ténis marcada e só duas horas demoro eu a perceber qual é essa batilha do pé direito e qual é a do esquerdo. Que eu por mais que as coisas pareçam evidentes... Olá, tu achas mesmo que as pessoas nos quiseram castigar com esta derrota eleitoral? Nós não, foi só a ti. E eu digo isso porque fiz o mesmo. O quê? Tu não votaste no partido? Achas? Votei nos comunistas, que são os que mais defendem os desempregados como eu, de gente como tu. Mas vá, eu estive a analisar os resultados das eleições e acho que tu tens um forte argumento para explicares estes resultados às pessoas. Sério? Qual é? Oh, qual é que havia de ser? A precipitação e os ventos fortes, claro. Eu explico. Tens 12 horas para me ouvir, que eu desmarco o ténis. Terminadas as eleições autárquicas, decidimos convidar um dos vencedores da noite, Futuro Costa, para responder algumas perguntas. Obrigado pelo convite. E peço desculpas se estou assim um bocado nervoso. Mas é que eu ando a fazer a curvatura do círculo há tanto tempo que quando estou num estúdio e não vejo barbas, fico assim ansioso. Futuro Costa, vai cumprir o seu mandato até ao fim? Olha, eu vou responder-lhe muito diretamente porque já estou farto dessa pergunta. É em entrevistas, é em debates, é no trivial perçuídeo, pá. Estou farto. Então força. Então é assim. Enquanto for presidente da Câmara, vou ser presidente da Câmara a 100%. 95, vá lá. Que às sextas à noite faça sujudo. Ah, isso não responde à minha pergunta. Pergunto-lhe outra vez. Vai cumprir o seu mandato até ao fim? Hoje? Acabei de vencer as eleições. Hoje é dia de festejar. Essa já não cola, que as eleições já lá vão. Mas se calhar hoje há outras coisas para festejar. Por acaso tenho uma ideia que hoje é o dia mundial da meia canelada? Mas não é. Do sapato de verniz. Será? Hum, sei que é uma coisa de calçar. Diz, pá, diz, diz! Não te deres, cabalada! Tenha calma. Mas qual calma? Mas nem depois de eu ganhar as eleições este homem me deixa dormir descansado que tenho pesadelos com ele a invadir a sede montada numa rosa gigante da Joana Vasconquilos. Diz, pá, diz, diz! Diz, pá, 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 Obrigado.